E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os maiores salários entre os craques da Copa do Mundo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar A gente vai ver aí o ganho anual, seja com salários, marketing e publicidade desses grandes jogadores Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo Caramba, já tava na hora Bom pessoal, a Copa do Mundo começou e depois de longos 4 anos à espera do torneio Finalmente os fãs do esporte e do evento vão começar a presenciar os jogos do torneio Para além do futebol, a Copa envolve muito, mas muito dinheiro mesmo Seja aí com a estrutura dos estádios, mas também com o salário dos jogadores E o vídeo de hoje vai ser focado no salário dos jogadores Segundo dados da revista Forbes Então vamos lá, começar de baixo pra cima E em décimo lugar temos Angel de Maria Que joga no PSG e também na Argentina O salário dele aí é 20,6 milhões de dólares anuais Somando aí bônus, marketing, publicidade e salário E o patrocinador aí é a Adidas Depois em nono lugar temos aqui Thiago Silva do Brasil Que ganha 22,4 milhões de dólares anual E o patrocinador é a Nike Depois aí temos Kylian Mibap Eu não sei se pronuncia assim né Mas é a jogadora do PSG e da França Será que seria Kylian Mibap Tem que fazer biquinho pra falar Bom, ganha aí 22,5 milhões de dólares E o patrocinador é a Nike Depois temos Sérgio Agüero Do Manchester City e também da Argentina Com ganhos aí nas casas de 23,5 milhões de dólares Patrocinador Puma E esse vídeo tá bom demais hein Já vai inscrevendo-se no canal Pra ficar sabendo sempre aí de novas novidades Aqui pra você Empreendedorismo, educação financeira Assuntos econômicos, entretenimento e muito mais É aqui no canal Contabilidade TV Faça com mais de 144 mil inscritos Que já se inscreveram aqui no canal Bom pessoal, vamos continuar aqui a lista aí Com Luiz Soares Em sexto Jogador do Barcelona e também do Uruguai Ganha aí algo em torno de 26,9 milhões de dólares Seu patrocinador aí é Adidas PS e Gatorade Beleza, tá aí Soares, grande jogador Inclusive eu sou fã deste futebol Desse jogador aí Bom, em quinto lugar temos Oscar Que joga Xangai E também no Brasil 27,4 milhões de dólares É o ganho anual estimado deste jogador do Oscar E também o patrocinador é Adidas Bom, em quarto lugar temos Paul Pogba O salário anual é 29,5 milhões de dólares E o patrocinador é Adidas Agora vamos para o pódio Em terceiro lugar aí Temos Neymar Júnior Jogador do PSG e também do Brasil 90 milhões de dólares anuais aí Com marketing, publicidade, entre outros Claro né pessoal, isso aqui é um ganho estimado né Claro que é variável Ele pode estar ganhando mais ou menos aí De acordo com as publicidades do marketing Então estamos arredondando aí Segundo dados da revista Forbes Terceiro lugar para Neymar Patrocinador Nike, Red Bull, Gillette Beats Electronics, McDonald's Neymar fica em terceiro lugar aí né Tanto no futebol né Quanto também aí nos salários Agora temos em segundo lugar Cristiano Ronaldo né O craque, o melhor jogador do planeta E que provavelmente vai ser eleito O melhor jogador do mundo de novo né O seu ganho anual aí É 108 milhões de dólares Patrocinador Nike, Herbalife, Clear American Tourister CR7 Jeans E um monte né Tem um monte de patrocinador aqui Nem vou colocar aqui né Todos eles aí Beleza Em primeiro lugar Lionel Messi O melhor do mundo também aí né Lionel Messi Cristiano Ronaldo Sempre ali brigando Para ver quem que é o melhor do mundo né Sempre fica essa polêmica Quem que é o melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo Messi ou Cristiano Ronaldo O fato é que Messi está ganhando um pouquinho mais 111 milhões de dólares aí Seus patrocinadores são Adidas Gatorade Mastercard Pepsi Lace Longe né pessoal Bom então está aí o ranking E aí você Qual jogador você acha que é o melhor do mundo Agora deixando de lado o salário E falando no futebol Deixa aqui nos comentários Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo Eu vou deixar um link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais É lá no canal Leo Tira Do lado direito do vídeo Eu vou deixar um link Para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior link Para você poder inscrever-se Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera Vocês que estão aí procurando um automóvel Quer economizar dinheiro Para poder comprar aquele carro dos sonhos Conheça lá o canal Opinião Sincera Tudo sobre automobilismo Bom pessoal Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois em Deus não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades Sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros Que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma